Obrigado Natan, também registro na Itatiaia, tem gente aqui dentro do campo, é coisa lamentável, viu Cirilo? Muita gente, muita invasão de campo, porque tá difícil da gente trabalhar os jogadores, né? Não conseguem, não é, isso não é coisa do futebol, não pode acontecer. Muito triste, muito triste, não pode ter a invasão, e também não pode o cara ali que tava lá dentro, de estar com o crachá, não sei quem que é, e deu um pontapé no menino, o menino, é menino, esse menino tem 18 anos, é menino aí de 16, 15 anos, tomou um pontapé ali, deu uma capotada, parece que saiu ali até com o nariz sangrando, então erra duas vezes, né? Não pode entrar, aí entra, enfim, sem preparo nenhum, a turma aqui, imagino até que vamos ter imagens, foi realmente uma cena muito triste, é um menino de pé no chão ali, camisa do galo, surrada, entrou às vezes pra ver o ídolo ali, tá errado, tá, mas também não merece levar um pontapé, pouco não machuca, seriamente, se é que não se machucou. Os próprios seguranças depois foram lá e consolaram o menino, ajudaram o menino pra não apanhar mais. Mas não dá pra ver isso, né? Olha, os times hoje, esses dias eu falei isso, os times isolam tanto os próprios times, né? O time vai jogar lá em... Olha, e o pau tá quebrando agora, e o pau tá quebrando porque o cara que deu pontapé foi agredido agora por outras pessoas que estão lá dentro também. O cara que deu pontapé no garoto foi agredido por outros que estão com o crachá também e estão trabalhando. Tamanha foi a violência do pontapé, que o menino deu uma pirueta e caiu. Então, assim, um pouco culpa dos times também eu colocaria, Léo, ou Cirilo, porque os times estão isolando tanto os jogadores. Vai jogar lá em Pouso Alegre, eu cheguei porque é absurdado. Eles fecharam o estádio inteiro, o entorno do estádio inteiro. O Atlético chega, há um isolamento gigantesco, às vezes, do time. Então, a Tocida tem esse momento aqui pra ver o seu ídolo na chegada, na saída do hotel. E a molecada aqui no desespero de tirar uma foto ou de ficar perto de um ídolo, acaba invadindo o campo aí. E as cenas aqui realmente foram lamentáveis. Nós temos final de três jornadas aí, eu não vou me alongar, mas eu fico aqui com a minha fala de tristeza, de propéssimo. E de tristeza mesmo, porque vocês vão ver as imagens aí, não são legais. Quem já tá no YouTube...